É a cadeira saudável O que você está fazendo? O que é isso? Então, o que é que ele tem? ae ae o 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